Oi galera, tudo bem? Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Vamos falar rapidamente aí do filme novo do Batman, né? O Batman. Batman. The Batman. É, lá fora The Batman. Aqui foi Batman. Bom, galera. Direção de Matt Reeves. Com Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Jeffrey Wright. E tem também o Paul Dano, né? Que é o... Ah, tem o Colin Farrell, que eu... Eu, sinceramente, eu tinha esquecido que ele era o pinguim. E depois eu... Depois que eu acabei de assistir o filme, eu falei... Putz, ele era o pinguim e realmente tá impressionante. Igual o... O Coringa. Não. Não. Igual o cara lá do Casa Gucci. É, verdade, verdade. O Jared Leto. É, que você não... Não, que eu... É, o Coringa, é isso mesmo. Isso mesmo, tá certo. Tá certo, certinho. É isso mesmo, desculpa. Ai. O Jared Leto lá na Casa Gucci tá impressionante. E o cara ganhou a Prima de Tereja, nada a ver. É, o pinguim tá impressionante também. No Jared Leto eu achei sensacional. Porque não parece o cara. Sim. Não é. Você olha pro cara, você não vê o Jared Leto. Você olha pro pinguim, você não vê o Colin Farrell. É isso. Eu acho impressionante com esse tipo de coisa. Você olha pro... O cara da Casa Gucci lá, você vê um gordinho com o pingudinho. Igual aquele, o Jogos Vorazes, que a gente viu, eu lembro, tinha uma atriz lá que me falhou agora, não tô lembrando agora, que eu fui, só fui sacar depois, muito depois que era uma atriz conhecida. É, e tem também, bom, quem mais tá aqui? O Pattinson, a Zoe Kravitz, filha do Lenny Kravitz, né? Colin Farrell, Oswald Cobblepot. Colocaram ele Os aqui, não lembro de ter chamado, já terem chamado ele nos quadrinhos de Os, né? O Paul Dano, que é o Charada, o John Turturro, realmente tá aqui mesmo, que é dos Transformers. É que você não assistiu o Transformers e você não viu ele lá. O John Turturro, que é o Carmine Falcone, o Peter Sasgard, que tá fazendo um papel aqui, meio aquém da capacidade dele, eu acho, né? Que foi o cara da bomba lá. O Andy Serks, que tá fazendo o papel do Alfred, né? O cara do... né? Que é especialista em... Ele dirigiu o Venom 2, né? O Carnificina. E ele é especialista em... Captura de movimento. Ele foi o César no Planeta dos Macacos, né? Provavelmente isso aqui é o Coringa? É, ele mesmo. Tô tupetinho do cara, você já percebeu isso de frente. É, mas... é, o prisioneiro desconhecido. Uhum. Mas, é... Aí tem uma... É um Kron. Um Kron. É, mas... tá. Mas deve ser um sim, no... É esse. É desconhecido, que você não dá pra ver. É. É... Barry Kilgan, que é o cara lá, o moleque lá, o rapaz lá, que tava no Eternos. Ele faz... eu já fiz... já vi papel dele, que ele já fez papel de louco. Não lembro que filme que era. E... e tem uma cena deletada do Batman, que ele é tal como Coringa, né? O Barry Kilgan. Aí eu tenho outros aqui menos conhecidos. E também tem... É... O que que eu ia falar? Barry Kilgan. Ah, tá. Eu ia falar do Paul Dunn, que eu também... Eu tava vendo aí uns papéis que ele fez e tal, não tem nenhum papel de doido. Mas eu já assisti uns dois ou três filmes que ele faz papel de doido. E escolheram bem o cara. Só que o que eu achei... O Matt Reeves, o diretor, fez bem. Porque ele não colocou... Ele colocou o pessoal meio... Mais ou menos da mesma faixa etária. Tirando o Alfred, que tem que ser mais velho mesmo. Então, o Batman, Zoe Kravitz, Paul Dunno, Colin Farrell também, né? Porque o Pinguim tem que ser realmente mais velho. E aí o Coringa, que a gente não viu, né? Que é um personagem que não dá pra ver. Mas tem a cena deletada. Então, colocou uma molecada nova aí, né? Pelo menos os quatro aí. O Petson, o Kilgan, que é o Coringa que não aparece. O Charada e a Mulher e o Gato são todos mais ou menos da mesma faixa etária. Então, até eu falei assim, ó. É um filme de bate-pivetes, né? Aqui, ó. Pivetes. Bate-pivetes. Bom, galera. O pessoal tá falando muito bem do filme, né? A crítica tá falando. O pessoal tá falando. Os fãs tão falando. A nota no MDV tá 8.1. Mas pra mim, isso. Acho que pra você também. É lambir demais o filme. É. Eu achei, assim, que o filme tá sendo superestimado igual foi o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, pra mim, foi um filme que foi feito pra agradar fanboy. Só. Agora, o Batman... E tipo assim, colocar os dois aranhas é uma ideia interessante. Mas só na hora. Só na hora. Então, foi um filme pra agradar fanboy. Já o Batman. O Batman deram uma abordagem diferente e tal. É o ano 2. Deixa claro isso por umas duas ou três vezes. Que é o ano 2 do Batman. É o segundo ano. Então, ele tá meio cru ainda e tal. Sim. Mas eu não achei nada. Não achei nada. Sim. Não consegui ver o Petson. Então, às vezes, eu olhava pro Petson e vi o Ben Affleck nele. Às vezes. Ah, às vezes. Era o Ben Affleck? É, às vezes assim e tal. Fica muito no escuro e tal. O uniforme é ok. Não, é... Sim. Ele mostrou de costas umas duas vezes pra mostrar que... Ah, eu puxei ferro pra fazer o filme. Né? E... Bom. As coisas que eu achei interessante. Que eu... Não. Que eu achei e não achei. Tem palavrões no filme. Coisa que não tinha nos outros. Sim. Eu contei uns quatro. É. Tem uma droga aí chamada gota. É... Pra não falar das drogas existentes no nosso mundo. Eu achei isso interessante. Pra não falar o nome de outras drogas e não ensinar e tal. Então tem uma droga fictícia aí. A tal da gota. Eu achei interessante isso. Eles... Usar esse artifício. Sim, sim, sim. Falcone e Marone. Estão mudando aí. Eu acho esse lance do Falcone e Marone. Tem nos quadrinhos do Batman. Mas... É... Esse lance de ficar mudando. Eu acho que devia pegar o... A... A síntese do personagem criado nos quadrinhos. Pegar aquilo. E dar uma mexidinha aqui. Melhorar. Ou... É... Só que não. Tipo assim. A cada filme é um Batman diferente. Eles mudam tudo. Não só o Batman, mas os personagens. Tira isso. Tira isso aí. Essas bolhas aí. É... Não só isso. Mas eles tiram... Eles... Tira agora. Tira agora. Não só isso. Eles mudam o personagem... O personagem inteiro. Então cria uma nova origem. Por exemplo. A mulher gato é filha de um deles aqui. Eu acho que é o Falcone. É o Falcone. É o Falcone. Essa briga de italiana aqui. Falcone, Marone. É. Então é... A mulher gato é filha de um deles. Eu acho que é do Falcone. É do Falcone. Tá. O Batman. Eu achei... O Batman... Eu achei o... O Batman. O Batmóvel eu achei interessante. Só. Só que eu acho assim. O Batmóvel a gente foi vendo. Que ele só foi... Com o passar dos filmes. Vai. Pega os filmes do Tim Burton. Depois o do Joel Schumacher. Depois o Christian Bale. O Batmóvel aparentemente. Ele só foi dando o P-Grade. O P-Grade. O P-Grade. Agora ele foi pra baixo. Aham. Porque é o ano dois, né? Aham. É o ano dois. Tudo bem, vai. Tem que levar isso em conta. Aham. Outra coisa que eu não sabia. Diferente do Tank, né? É, então. É que já é uma coisa mais adiante. Outra coisa que eu não sabia. O papel foi oferecido pro Ben Affleck. Ele que não quis. Aham. Ele não quis. Então assim. Aí a gente fica pensando. Pô, mas a DC que bagunça, né? Aham. Tem um Batman no Snyderverse. Agora tem o Batman Petson. Batman Vampirinho. Pior. Aí tem o Batman dos Titãs, que é um véio. Uhum. Depois, agora vai ter um Batman. Vai ter um... Vai estrear um Batman. Não sei se... Eu não vi ainda. Mas parece um Batman na série da Batwoman. O que significa? Vai ter um Batman do Batman do Batman do Batman. É muito Batman, galera. Muito Batman. E a Marvel? Não, Marvel, não tem um Capitão América só. Não tem só um Homem de Ferro. Peraí, peraí, peraí. Vai ter um coração de ferro. Mas vai ser feito. Peraí, peraí, peraí. A gente não tá lembrando dos Watif, né? Não. Que tipo assim... Mas o Watif é realidade paralela. É. Mas ainda assim, tem muita gente. É. Mas, galera, desanima, viu? Aham. E tipo assim, na primeira trilogia... A DC não conseguiu ainda... Aham. Na primeira trilogia que é a Clascona, depois que saiu a segunda, não dá saber se a primeira é a canônica. Agora, com esse monte de Batman, não dá pra saber qual é a canônica. E vai ter uma série Gotham, não sei o que aí, que pode ter um outro Batman. Gotham Ragged Nights. Não tem Batman. Pode ter um outro Batman. Mais um Batman pra coleção de Batman. Ai, ai, ai. Sem falar que, ó... Do Snyderverse, aí o Flash tá dando problema na vida pessoal, né? O Ezra Miller, é... O que mais? O Batman Flick aí, não sei se vai ficar, não sei se vai voltar depois. Então, a DC tá tudo bagunçado, né? Enquanto a Marvel, a gente vê que em 10 anos fez a coisa meio redonda. Fez a coisa... Começou de um jeito e fez a coisa ficar redonda. É engraçado. Agora DC não. Agora DC, ela coloca um Batman ali, outro Batman ali, outro Batman ali. Sem falar que se o filme do Coringa tiver uma sequência, vão querer colocar um Batman, um outro Batman. Aí vai ter 10 Batman. Dá pra você comprar na feira, né? Bom, a mulher do gato, filha do Falcone. Do Carmine Falcone, é isso. Escuro demais, o filme é escuro demais. É Batman, mas escuro demais. É, é que meus clássicos lá... Por que que eu escrevi brancos ricos? Brancos? Ah, porque a mulher gato falou alguma coisa de brancos ricos. É, e ela... Só porque ela é moreninha. É, só porque ela é moreninha. Que coisa é essa? Já é racismo. Sim, sim. Entendeu? É todo mundo igual. É moreno, é negro, é branco, é japonês, é arisiático e tal. É todo mundo ser humano. É tudo a mesma coisa. Ela não tinha que falar nada de brancos ricos. Tipo assim, ó. A gente tem dois tipos de racismo. O racismo de brancos com pretos. E os pretos tentando se defender. Mas eles se defendendo, tira a razão deles também. É, porque eles ficam dando de coitado. É todo mundo igual. Acabou. O negócio da escravidão foi lá atrás. É século XV, mano. É. Bom, é a nossa visão, tá? Ele é totalmente a prova de balas. É. Aquela armadura lá. Ficou assim, até no jogo faz meio sentido. É. Sério mesmo. Ele é totalmente a prova de balas. O cara faz assim, ó. Assim, ele anda. Ele deita as balas. A mulher gata tem umas unhas grandes. É. Grandes. A Michelle Pfeiffer tinha aquelas unhas que ela botava ali postiças, né? Que era de coisa de costureira e tal. Que ficava legal. Essa mulher gata dá uma sensação ruim. Que ela tem as unhas grandes e afiadinhas, assim. Dá uma sensação esquisita. Eu não sei se pra quem gosta, pra quem tal. Oz, que é o como pote. Charada, eu achei totalmente descaracterizado. É. Que que passinha? Porque não cria um outro vilão. Que que passinha? Vocês querem descar... Diretores da DC? Vocês querem descaracterizar um personagem? Cria um vilão novo. É claro. Aí, ó. Aí, ó. Charada é o Charada. Ó, Charada é aquele cara que ele não se importa com o seguidor. Ele é mais na internet. Ele é um hacker. Ele faz enigmas bons. E não cria um site na internet lá. Charada.com. Com 500 seguidores. Pois é. Eu achei, assim... Ele não é o tipo de cara... Não é o Charada. Ele não é o tipo de cara que se abre pra todo mundo. É. E provavelmente os quadrinhos, pra ficar meio na vibe do filme, vão querer mudar o Charada. Deixar ele mais assim também. Uhum. Dentes do Batman. Eu achei estranho os dentes do Batman. Na hora que o Petson aparece com aqueles dentinhos dele assim, ó. Eu achei esquisito. Eu acho que é isso. A motivação eu achei boa. A motivação. Então, é um filme mais detetive mesmo. Sim, sim. O Batman tá mais detetive. Só que ele tá muito quieto, assim, muito tal. Muito pintador de galos. Não é parrudão, tal. Ó, galera. Eu sou fã dos dois filmes do Tim Burton. Ponto. Aí depois veio os dois do Joel Schumacher, com o Volkirmer e o George Clooney. Vai. Meia boca. Meio ruim. Mas segue. Mas faz parte dos dois filmes do Tim Burton. Segue. É. Então é com a trilogia. Beleza. Aí veio a trilogia do Christian Bale. Do Christopher Nolan. Não gostei. Eu achei muito complexo. Muito... A galera ama essa trilogia. Eu não gostei muito. Tipo assim, olha a nota. Eu já vi um filme dele que não sei qual que é. Que é aquele que tem o Batman num prédio. Ou a nota do filme é nove. É. Então eu não gostei muito. É... Aí veio o Batman... O Batman do Ben Affleck. Do Snyder. O Batman, a caracterização do Ben Affleck, ele como Bruce Wayne e tudo mais, convence a gente. Sim. Convence. É um cara parudo. Na minha opinião, é o melhor Batman que já foi feito até agora. Sim. O filme ainda não é lá. Essas coisas... Não, mas não teve um filme do Batman. Teve? Eu nem lembro. Teve o Batman vs. Superman? Teve o Batman alguma coisa? Não, acho que ele não teve filme não. Ah, nem lembro agora. Agora eu não lembro. Mas é um cara que devia seguir. Ele não devia ter falado não aí pra esse filme. Porque... Pô, agora muda de novo. Aí um outro Batman... Porque assim... E quando muda um Batman, muda a história. E quando muda a história, muda a origem. É. Porque provavelmente se fosse o Ben Affleck, de repente a história não ia seguir assim, né? Sim. E... O que mais que eu ia falar? E quando muda a origem, muda a característica de todo mundo. É. E agora vem esse Batman aí. E aí tem um monte de Batman aí nas séries. É que bagunça. Não, não. Ó. Anota no MDB da 8.1. O filme é bom. O filme é bom. É. Só. É o que eu consegui dizer. O filme é bom e só. É um filme que a gente assistiu em algumas partes. São três horas de filme. Não dá pra ver de uma vez. É... Cansa um pouquinho. É... Só que o Petson não convence com o Bruce Wayne. Não convence com o Batman. O cara não faz nada. É um bate-pivete. É um bate-pivete. O cara não faz nada pela sociedade. É. Ele... Ele fica olhando. É direção. Ele fez o que o diretor mandou fazer. Só que ele não serve pro papel. O pessoal gostou, mas não serve pro papel. Enganou muita gente. É isso. Enganou muita gente. Ele não serve pro papel. Ele fez... Ele foi competente no papel dele. Ele fez o que o diretor mandou fazer. Fica olhando assim. E tal. Aí... Não sei lá. Não... Entendeu? Não gostei. Não gostei. O Batman. O Batman em si. O cara... O filme é bom. Não só... O cara... O Batman em si. Quando o cara viu um ladrão. Ele ia partir pra briga. Esse aí não. Esse aí observa. E todo final tem que ter um... Tem que estragar Gotham. Tem que acabar com Gotham City. Todo final de... Igual a trilogia do Cristian... Do Christopher Nolan. Tem que acabar com Gotham City. Eu não lembro de acabar com Gotham desse jeito nos filmes do Burton e do Joel Schumacher. Acabou com parte de Gotham. Uma praça. Né? Tal. Mas acabar com Gotham... Agora vamos... Vamos alagar tudo. Vamos botar fogo. Vamos alagar tudo. No Nolan foi botar fogo em tudo. Agora é alagar tudo. Vamos alagar tudo. Vamos botar um monte de vilão. É. Entendeu? Mas é isso aí, galera. É um bom... O filme tá 8 pontos. É um bom filme. Não é excelente. Não é ótimo. Igual a galera tá falando. Vou dar 7. 7,5. 7,5. 7,5? 7,5. Eu vou dar... Vou dar 7 também. 7 já estourando. Beleza, galera? É isso aí. Vai assistir. É, vai assistir. Se vocês quiserem assistir, tem na topflix.vc. É, é vc. Topflix.vc. Tem lá. Já pra quem quiser assistir. Beleza, galera? É... Tem na HBO também, né? Mas a gente assistiu lá. Beleza, galera? É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like se gostou.